Torção na coluna Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2607 Nos três episódios anteriores nós estamos falando sobre este rolê de kick turn na mini ramp Agora estamos fazendo o kick turn de switch com muita dificuldade O que é possível observar no kick turn é que ocorre uma torção no tronco na hora de efetuar o kick Isso é inevitável E essa torção é praticada, acontece em vários esportes Por exemplo, a patinação olímpica Por exemplo, mas também acontece, é feita muito em danças, por exemplo, balé E isso é um problema muito sério com relação à coluna Nas idades mais jovens, a junção das vértebras é mais maleável, é mais flexível Com o passar da idade, essas juntas vão ficando mais rígidas, menos maleáveis Então fica mais difícil fazer esse jogo de corpo, essa torção no tronco E quando esse tipo de exercício é feito, acaba gerando um desconforto No final do dia você pode até mesmo sentir alguma dor É por esse motivo que essas habilidades devem ser aprendidas na infância ou na juventude Porque depois, com o passar dos anos, você apenas mantém aquilo que você aprendeu O problema é quando você quer aprender do zero essas habilidades Já tendo passado a época da plenitude do vigor físico Aí fica tudo muito mais difícil Até mais, meus amigos Tchau 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 Tchau